Mas Deus, ele nos promete, ele nos promete. E que a vida não é só de moedos nós, não temos decisões. Mas a vida não é mesmo assim. Mas se a gente for o cara, o amor está em Jesus. Vai lá com nós, e vai lá com Deus. E vem pra mim, vai lá com Deus. Vai lá com nós, e vai lá com Deus. Vai lá com nós, e vai lá com Deus. Vai lá com Deus. E a gente for o cara, o amor está em Deus. Amém. 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 Mandou de falar Que tem bolsado Neste lugar Tem bolsado neste lugar Tem bolsado neste lugar Eu já mandou, já mandou de falar Que tem bolsado neste lugar 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 Me beija na glória de Deus Me beija na glória de Deus Me beija Corte Aleluia Amém